Me faz um carinho Me aquece em seus braços Me empresta teu nome Pra que eu possa chorar Sem você não somar Meu mundo é deserto Meu caminho é incerto Longe de você Se andei tão errante É porque eu não sabia Que você sofria Por me ver assim Já nem sei quantas Se andei tão errante Eu não sei Se andei tão errante Mas jamais esqueci Da cruz Mas foi nela que um dia Você morreu por mim Jesus Se andei tão errante Se andei tão errante Se andei tão errante Se andei tão errante Se andei tão errante